Olá, torcida linda do Botafogo, eu aqui de novo, preparadíssima para entrevistar a Wenya, que é um nome diferente, né? Esposa do Adrielson, eles estão ali, olha, já olhando o estádio, tirando aquelas fotos maravilhosas com o Vitor Silva, a irmã dele também veio, né? Que está sempre acompanhando uma das irmãs, então vamos bater esse papo, conhecer um pouquinho a Wenya. Vem comigo! E ó, vou te falar, essa camisa caiu muito bem em você. É, eu também estou achando, né? Não estou achando? Combinou comigo! Você não ficou traumatizada com a questão do elevador, não, né? Então, a gente entra no elevador, sim, Jesus, abençoa o Pai que esse elevador subi desse, é normal, Senhor! Mas foi meio tenso, né? Foi tenso, foi tenso, mas vamos consertar, em nome de Jesus! É, foi o quê? Quanto tempo, Pedro? Ah, passamos uma hora! Uma hora! Deu para bater papo com os torcedores, né? Não, ela não respirava! Ela não respirava! É irmã, olha, ela... Qual é o seu nome? Adriene. Adriene e o Adrielson, tem só vocês dois? Não! Não? Só quantos é mãos? De mãos, sim! Por parte de mãe, só é a gente, mas por parte de pai, tem ainda uns quatro. Caramba! E só ele é jogador de futebol? É! E você acompanha sempre? É! Quando dá? Quando dá, sim! O que que tá achando do Rio? Ah, muito lindo! Muito lindo! Só esse trauma aí, mas... Tranquilo! Porém... Gostaram aqui do estádio? Maravilhoso, né? Maravilhoso! Uma esfera boa também, essa torcida! Como é que foi essa questão aí da ligação que você estava com ele ali no carro? Como é que foi? A gente estava voltando de um compromisso e surgiu essa ligação. Aí o coração já, né? Dá uma palpitada. Mas tinha que ser. E o seu papel, assim, nisso tudo? Ele pede sua opinião, vocês conversam sobre o melhor lugar pra ir, se deve aceitar ou não? Como é que é, assim, entre vocês? Sim, a gente conversa muito, é... A gente tem uma parceria muito grande, né? Porque não adianta ser só esposa, né? A gente tem que ser amiga, a gente tem que ser companheira, tem que ser conselheira, tem que ser fisioterapeuta, tem que ser tudo que você imaginar. E a gente sempre tem essa ligação, porque também não é só o futuro dele. É o meu futuro também, não é? É o futuro da nossa família. Então é importante a gente saber pra onde a gente vai. E quando surgiu o nome, realmente, como ele falou, a gente sentou, oramos, pedimos direcionamento e tivemos, sim, a comprovação que realmente era aqui. Então, com certeza que Deus tá fazendo obras aqui e vai fazer muito mais. E como é que vocês se conheceram? Ah, nós nos conhecemos em 2015, pelo Instagram. Ah, é? Pelo Instagram. Mas só conversávamos e depois a gente começou realmente a se encontrar e conhecer, porque eu moro em Caruaru. E até então ele morava em Recife, né? Quando ele jogava pelo outro time. Mas foi aí que a gente foi começando. E quem chamou quem no Instagram? Como é que foi isso? Adrielson, quem chamou quem? Olha aí, olha aí. Não, não. Você que me seguia. Pode falar a verdade, Adrielson. Vem cá. Você que me seguia. Você curtia minhas fotos. Sim, eu sou. Tem certeza? Qual foi a cantada que ele te deu que te conquistou, então? Uai, não sei. Ele só ri. Ele só ri o tempo todo. Só ri. Como é que ele é? Ele é romântico, é tímido? É, quando quer, né? Igual todo homem. Mas ele é companheiro demais. Ele é companheiro. Qual foi a coisa mais romântica que ele fez para você? Pedido de casamento. Você fez casar até que? Três anos, né? Tem. Tem três anos. Nossa. É, estamos juntos às sete. Mas o pedido. Olha, ele sabe, hein? Isso. Olha, nem todo homem. Pedido de casamento. Olha, lembrou, Adriel. E aí? Como é que foi esse pedido aí no cantão? Foi. A gente estava até procurando um apartamento para a gente morar. Daí ele viu um apartamentozinho. E disse, não, é esse aqui. Ah, lá em Recife. Aí viu que era realmente o apartamento da cara dele. Aí ele disse, ah, vamos lá olhar o apartamento. Quando eu cheguei no apartamento, estava lá. Caminho de Pétulas. Ah, que lindo. Porque é de flores. Bonitinho, bonitinho. Gostei, gostei. Representou, representou. Daí a gente ficou morando nesse apartamento. E aí teve o pedido, né? Foi. Que ia casar comigo. Foi bonitinho, exato. E o casamento, como é que foi? Primeiro, nós casamos no papel. E ano passado, levamos os nossos pastores, né? Pastor Arthur e pastora Talita, lá da Igreja do Amor. Levamos eles pra Dubai. E casamos no deserto. Olha, que diferente. Como é que ia casar no deserto? Maravilhoso. E não foi no pôr do sol. É calor ou é frio? Boa pergunta. A gente casou em dezembro. Então, dezembro lá é frio. Então, a areia tava congelante. Congelante. Foi dezembro, levamos eles e foi assim, foi maravilhoso. Tivemos realmente a benção de Deus. E foi no nascer do sol, viu? Foi mais bonito ainda. Teve convidado? Nenhum. Só a gente. Só a gente. E a areia. E Deus. Eu sei que vocês têm um cachorrinho que tem até Instagram, né? Como é que é isso? Princesa. É porque muita gente, eu fico postando as coisas dela e todo mundo fica, ah, que linda, posta mais, isso que é. Aí eu fui e fiz o Instagramzinho dela. Mas... E ela é brasileira ou ela é... Ela é de São Paulo. Ela é paulista. É. Aí agora ela, na verdade, ela nasceu em São Paulo, mas ela é pernambucana. Não é? Ela é caroaruense terrível. Porque vocês já estão adaptados aqui ao Rio? Vocês já tinham vindo no Rio, conhecia? Não. O que que você tá achando? Minha primeira vez. Minha primeira vez no Rio. Primeira vez já veio pra morar. Primeira vez já vim pra morar. A gente é assim, é loucura. É, vamos, vamos, pega a armada e vai-se embora. Aventureira total, né? Aventureira. Aqui não tem tempo ruim, não. O que que vocês já conheceram daqui do Rio? Deu tempo? Então, ainda não que a gente tá mais no hotel, tá resolvendo essas coisinhas que a gente precisa resolver, né? Pra poder morar. Mas a gente já foi em alguns shoppings, né? A princípio. E próxima folga, quero conhecer muito mais do Rio. E quem sabe um filhinho carioca, hein? Vai rolar? Vai rolar? Aí, ó. Aí. Revelações. Vai ser legal, hein? Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Do Adrielson não vai faltar esforço, não vai faltar carisma, não vai faltar dedicação. Ele é assim, ele é um profissional excelente, uma pessoa maravilhosa. Isso aí vocês podem ter certeza, tá? E o nosso abraço, o nosso beijo pra vocês. Sintam-se abraçados, beijados, com muito carinho. Forte, tá? Pra vocês. Obrigada. Que vocês estejam muito felizes no Botafogo e vocês estejam muito felizes aqui no Rio. Tchau, tchau.